Oi mana, a nós aqui de novo, onde estamos hoje? Estamos na Shen, é isso mesmo, esse site que muita gente gasta dinheiro pra caramba comprando, você também pode ganhar, você não pode, você pode também ganhar pra gastar aqui dentro, olha só, um trocadilho. Então vamos lá, o que que acontece? Você vai entrar na Shen, no site da Shen, você entra aí com login e senha, sobe, 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 vai até o final da página, no final da página você vai encontrar aqui ó, informações da empresa sobre a Shen afiliado, você vai fazer o seu cadastro aqui, vai ser aprovada, vai pegar o seu link e vai começar a enviar pras pessoas que você conhece, que você sabe que compram na Shen. As compras que elas fizerem, você vai ganhar comissão por isso, não é bacana? Dá pra ganhar em casa, trabalhar em casa e cuidar da sua vida, bora?